Exclusivo, o Domingo Espetacular conversa com a mãe da psicóloga suspeita de matar o namorado com um brigadeirão envenenado. Ela conta detalhes da última conversa que teve com a filha e o passo a passo de Júlia Andrade antes de se entregar à polícia. Uma assassina fria. Ou uma mulher amedrontada sob forte pressão. Essa pessoa que estão apontando não é a minha filha. A Júlia, a minha Júlia, ela é uma menina meiga, carinhosa. O que motivou Júlia a cometer um crime e depois agir como se nada tivesse acontecido. Ele não estava muito e às vezes eu falava assim, não sei se ele estava focado, era horroroso. Uma presa chocante. Eu não tinha me deparado com uma pessoa que há pouco, há poucos dias, né, tinha, dois, três dias, né, teria deixado um apartamento com um cadáver em decomposição. E que veio sozinha a uma delegacia de polícia, sentou de frente para o delegado e contou uma história estapafúrdia, rindo. É difícil para essa mulher ouvir as acusações contra a própria filha. Bastante emocionada, ela falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. Isso tudo para mim, sabe, está sendo muito duro, porque não é esse monstro que estão pintando. A psicóloga Júlia Andrade Catermol Pimenta, de 29 anos, é suspeita de matar por envenenamento o namorado Luiz Marcelo Hormon, de 44 anos. Um crime que pode ter mais de uma pessoa envolvida. Ela não precisa efetivamente participar com a ação. Ela pode sim ser a mentora intelectual. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade às imagens de Júlia horas antes de se entregar à polícia. De cabelo preso e máscara no rosto, ela conversa na calçada com a advogada. Os policiais acompanhavam a movimentação. Júlia ficou hospedada durante oito dias nesse hotel em Santa Tereza, região central do Rio. Na recepção, ela usou o nome de outra pessoa. Pagou a conta de mais de 800 reais com cartão de crédito. Antes de se esconder, Júlia entrou em contato com a mãe, que mora na região dos lagos. Ela foi mãe, começou a chorar. Mãe, você vai ficar muito decepcionada comigo. Ela falou isso pra mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim, ah, eu fiz uma besteira. A besteira tinha relação com a morte do empresário Luiz Marcelo. Ainda como testemunha, ela contou para os policiais como o namorado estava antes de morrer. A gente tomou uma cerveja. Ele não se sentiu bem e estava suando um pacarata. A Júlia contou uma história que não era aceitável, mas foi a Júlia que matou. Nós não tínhamos nenhum indicativo. De volta à delegacia, agora na condição de principal suspeita e não mais testemunha, Júlia preferiu ficar em silêncio. A polícia apura a participação dela no crime. Se agiu sob influência de alguém ou se a ideia de matar Luiz Marcelo partiu dela. Quem a ajudou? O que mais aconteceu depois do crime, como movimentações bancárias, por exemplo. E a relação dela com Suiane. A mulher, que se apresenta como cigana, também foi presa. Suiane Brechac revelou que Júlia devia 600 mil reais a ela. O assassinato teria sido para quitar parte da dívida. A hipótese que me parece mais sólida nesse cenário é que realmente a Suiane teria esse domínio aí do fato. A Suiane, pelo que se pode perceber, exerce um poder em cima da Júlia, a ponto de dar ordens. Ela poderia ser a mentora intelectual desse crime? Nós gostaríamos de entender qual a percepção dela em relação à Suiane. Por quê? Tem um componente, me parece, de uma mentoria espiritual aí. A mãe de Júlia afirma que a filha tinha medo de Suiane. O maior medo da Júlia era me matar. Sonhando fazer feitiços para me matar. Inclusive até falou que eu estava doente. Afirmou que eu estava doente porque ela fez feitiço para mim. Eu imagino. E ela acreditava, realmente. Em depoimento, Carla disse que Júlia matou o empresário Amando de Suiane. Esse tipo de influência, sobretudo para cometer ato violento, costuma acontecer muito nas personalidades psicopáticas. As pessoas que são mais manipuladoras ou que planejam algo buscando um benefício financeiro, é um traço importante de psicopatia. O crime não deveria deixar vestígios. Júlia, então, preparou o doce que Luiz Marcelo mais gostava. 60 comprimidos de dimorfe. Ela colocou no brigadeirão. No brigadeirão. Nessas imagens, Luiz Marcelo aparece no elevador, segurando o prato onde estaria o brigadeirão. Novas imagens mostram Luiz Marcelo horas antes de morrer. O empresário sai do condomínio. Atravessa a rua. Volta uma hora depois com duas sacolas com compras de mercado. Passa pela portaria e recepção. Nessa outra gravação inédita, a gente vê que ele dá sinais de cansaço. Deixa as sacolas no chão do elevador. O Domingo Espetacular também teve acesso a um laudo do Instituto Médico Legal que analisou o conteúdo no estômago de Luiz Marcelo. Segundo o documento, foram encontradas as seguintes substâncias na vítima. Dois tranquilizantes, clonazepam e sete aminoclonazepam. O analgésico morfina e cafeína. Esse laudo indicativo de que esses medicamentos se encontravam no estômago da vítima, sem sombra de dúvida, robustece a tese de que a morte teria sido causada por esses medicamentos. Nesse caso específico, se esse paciente já estava em óbito e foi encontrada essa grande quantidade de morfina ainda no estômago, significa que a concentração que ele ingeriu, a quantidade que ele ingeriu, foi muito maior do que isso. Após a morte de Luiz Marcelo, Júlia começou a se desfazer dos bens do namorado. E assinou um documento entregando o carro do empresário para a cigana. Recebido carro, computador, ar-condicionado, que ela aparece tirando lá do apartamento, as armas. Temos evidências de que isso teria acontecido. Um homem foi preso na região dos lagos com o carro de Luiz Marcelo. O veículo seria vendido por 75 mil reais. Victor Chafim revelou aos policiais que soube por um amigo de Suiane que o empresário já estava morto. Ela fala que a Júlia dormiu em um cara, que o cara já morreu durante três dias dentro da partida, que o cara já morreu. O amigo de Suiane é Leandro Jean Rodrigues Cantanhede. Ele disse à polícia que a cigana pediu para alterar a placa do carro. Essas imagens inéditas mostram Júlia na área próxima à piscina, onde tomava cerveja com Luiz Marcelo. Nessas outras, ela chega ao apartamento já sem o veículo. Aparenta a nervosismo e no elevador conversa ao celular. O delegado pediu à justiça a quebra dos sigilos bancário e telefônico de Júlia e Suiane. No dia em que deixou o apartamento, a psicóloga abriu a correspondência do namorado e guardou o cartão de crédito que chegou pelo correio. Só então foi embora. A polícia já sabe que Júlia foi para a casa de um outro homem com quem tinha um relacionamento. Ficou lá por uns dias. Jean Cavalcante Azevedo, que também namorava Júlia, disse à polícia que ficou sabendo da traição e do assassinato pela TV. Os familiares de Luiz Marcelo o definem como um homem apaixonado. Ele estava gostando bastante dela, mas o fato dela ter entrado na casa dele e morar com ele, eu acredito que tenha sido uma armação dela. No dia seguinte à prisão, Carla visitou a filha na cadeia. Levou o sanduíche e um suco. O padrasto de Júlia revelou que ela pediu 100 mil reais emprestado. O dinheiro iria para um fundo de investimentos. Hoje, a mãe acredita que seria o pagamento de Suiane. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que esse dinheiro iria para a mão dela, dessa Suiane, né? A defesa vai trabalhar incansavelmente para que toda a verdade ela seja exposta. Quem realmente é a Júlia e, de fato, a relação que ela tinha com a Suiane. Em nota, o advogado de Suiane disse que no final das investigações, o delegado vai ter uma posição diferente da atual. Carla espera uma definição do caso e lamenta o que aconteceu com a filha. Eu espero que a verdade venha, que tudo que essa mulher fez, que ela pague também. Sabe, que com certeza ela foi a mentora de tudo.